Tu falou de jejum de água também, o que que é isso? Bom, na natureza todo animal quando machucado, ele simplesmente para de beber, para de comer, busca o lugar mais tranquilo, mais calmo, mais seguro possível e deita ali e fica até o organismo se regenerar. Você já provavelmente viu o cão ou cachorro, cachorro ou gato, quando está doente, não querendo comer, recusando comida. Meu pai, por exemplo, quando estava com câncer, recusava comida, não conseguia comer, se ele tentava comer, passava mal. Não sentia fome nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso é uma coisa comum em pacientes terminais, em pacientes com doenças muito avançadas. Porque, na verdade, o que é melhor do que o instinto que a natureza fez, que foi evoluído por milhões de anos da raça humana, por dezenas de milhões de anos das outras espécies, porque, por exemplo, a raça humana já está no planeta há oito milhões de anos, mas toda a biologia, toda a ciência, que muita gente talvez discorde, né? Ou a gente sai da costela de Adão e Eva, ou a gente sai da de Darwin, da evolução natural das espécies, né? Só tem essas duas teorias. E aí muita gente fala, ah, não sai do macaco, mas é... Se você está usando, sabe, você usa celular, eu respeito as duas visões e acho que independente. O que a gente tem que perceber é... Todo animal na natureza jejua. E não é por acaso. É porque ele perde a fome. E quando ele perde a fome, o que ele faz? É um indício da natureza, é um neurocircuito, um instinto ali falando, olha, eu tenho reserva de gordura. Eu tenho comida aqui armazenada previamente. E eu consigo usar essa gordura pra se alimentar, porque o jejum, quando a gente pensa, ah, eu vou jejuar e ficar de água. Você continua se nutrindo. A nutrição é contínua. As células precisam de nutrientes. E eles têm que sair de algum lugar. Então o corpo faz esse chamado de autofagia, que foi na verdade o prêmio Nobel de Medicina de 2016. Um japonês mostrando que parar de comer literalmente causava essa limpeza a nível celular. É uma reciclagem. A mitocôndria, por exemplo, que o pessoal tanto de esporte adora falar. A mitocôndria é um motor de carro. Ela gera muitas espécies reativas do oxigênio, radicais livres. Porque ela tá funcionando, o motor tá funcionando, tem que jogar o gás carbônico pra fora. E ela gera esses radicais livres que danificam as estruturas em volta. Ela mesmo se envelhece. E aí a autofagia, são várias partes da autofagia, mas uma das partes da autofagia é a mitofagia. A fagia é a mitocôndria. Ela mesmo se come internamente, se recicla pra produzir mitocôndrias novas pra você tá sempre funcionando a nível otimizado. Você tá sempre com o motor do carro bem limpo, entende? Então é isso que o organismo humano faria. Ele estaria sempre fazendo uma autofagia ali na natureza, né? Naturalmente, através de falta de alimentos ou a perda da fome, por exemplo. Porque quebrou um braço. Você vai ver que a fome tá reduzida. Eu uma vez caí de uma árvore, pegando coco depois de surf. E aí eu jejuei por uns dois dias seguidos, né? E no terceiro dia meu pé tava perfeito. E aí meus amigos, tipo, maluco, por que você não foi fazer uma ressonância? Você pode tá quebrado, pode tá com algum problema ainda. Eu não tô sugerindo pra ninguém fazer isso. Eu nunca faço apologia ao jejum. Eu não acho que você deve fazer jejum, não. Mas eu faço. Por quê? A gente ainda não tem literatura médica e científica sobre o assunto. Mas é todo animal faz. E meu próprio corpo indica quando eu tô bem, quando eu não tô bem. Eu jejuei, o pé ficou bom. No terceiro dia eu já tava surfando de novo. Mas durante o jejum se toma água. Só água. É um jejum de água. Ou seja, nós genistas só acreditamos no consumo de água. Por quê? Porque calorias redirecionam o organismo pra fazer o processo de construção. Então quando você bota a caloria pra dentro, ele tem que processar aquilo. Ele tem que crescer, ele tem que excretar os metabólicos. Ele tem que fazer esse processo nutricional. E aí você inibe o processo de reparo. Então, é como eu falei, o caso do Angus Barbieri. Um homem que jejuou 382 dias. Publicado no Postgraduate Medical Journal. Sabe? Supervisionado em um hospital. Um obeso mórbido que jejuou por mais de um ano. E perdeu 130 quilos, aproximadamente. Sem nenhum... Nenhuma contraindicação? Sem nenhum problema? Sem nenhum... Não teve nenhum problema. Eles suplementaram no meio do jejum alguns eletrólitos, etc. Mas eu não sei se era realmente necessário. Mas é... Sem nenhum efeito adverso. De acordo com a conclusão do artigo. Sem nenhum efeito adverso. Quando que foi isso? Em 1970. Ou 60, provavelmente. É mais ou menos isso aí. Quantos quilos ele tinha? Duzentos e pouco. Acho que foi parar em 85. Um ano e pouquinho depois de jejum. Saiu com 80 e poucos. Exatamente. Sem consumir nada de comida. Bizarro. Mas pensa num urso. O bicho fica cinco meses sem comer. Aí você perde uma refeição. Começa a passar mal. E acha que é falta de comida. Comeu três, três horas durante toda a sua vida. O corpo foi usando a gordura que ele estava acumulada lá. E micronutrientes também. Ele usa micronutrientes também. Mas principalmente a gordura. E ele vai utilizando tudo que é estrutura velha. Ele vai também tirando energia até onde eu sei. Porque realmente não tem... A gente precisa mais de estudo. Porque isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Mas ele também tira energia de estrutura... Proteínas velhas. Organelas velhas que são recicladas durante o processo de autofagia. Eu fiquei pensando de onde ele tinha energia para viver o dia a dia. Para concentrar. Para ler. Primariamente é da gordura. Primariamente é da gordura. O estoque de gordura já era o suficiente para ele conseguir viver o dia a dia. Porque o que acontece? Um quilo de gordura corporal são em torno de 8 mil calorias. Sua taxa metabólica basal é em torno de 1.300 calorias. Ou seja, para eu ficar parado numa cama sem fazer nada. Eu gasto 1.300 calorias por dia. E um quilo de gordura corporal vai ter em torno de 8 mil calorias. Vamos botar aí para a simplicidade. Porque eu sou péssimo em matemática. Um homem de 100 quilos que tenha 10% de gordura corporal. Ou seja, isso é baixo. Então se ele tem 10 quilos de gordura corporal. Ele vai ter o que? 80 mil calorias. Porque 1 quilo de gordura corporal é 8 mil calorias. Então 80 mil calorias divididos por 1.300. Vai ser o quanto você consegue ficar em jejum. Sem começar a consumir e catabolizar músculos. Isso é a perspectiva higienista. É a perspectiva que alguns dados científicos, tudo bem. Pode ter questionamentos, etc. Como eu estou falando, a ciência ainda está se evoluindo em relação a isso. Não tem dinheiro para estudar jejum e terapias naturais e coisas de gênero. É visto como coisas malucas. O que é normal é usar a quimioterapia que é uma arma de guerra para matar o câncer. É uma arma de guerra. Ninguém sabe, mas era o gás laranja? Não, o gás... Esqueci o nome do gás, mas era uma arma de guerra a quimioterapia. É uma arma de guerra.